galerinha boa tarde aqui a surpresa ou é uma surpresa ou eu tomei um bode porque é muito leve para uma carretilha não pode ser todas as carretilhas que eu recebo eu sinto o peso eles aqui só tem isopor parece ó bom vamos ver né vamos fazer o teste vamos ver o que que é a carretilha do meu cliente Adriano a Spark Cerveira eu revi ontem ó não falei que isopor aí ó detalhe o adesivo é de time é a carretilha mesmo que eu tava esperando o meu amigo e cliente Guilherme de São José de Rio Preto ele me obrigou a vender minha carretilha Spark vermelha aqui arremesso a 50 metros para mais e com dinheiro eu comprei essa porque eu preciso ter dois equipamentos na verdade eu precisaria de três papéis mas só dois eu não tenho condições para ter mais então eu peguei essa BFS outra BFS só que essa daqui pesa só 135 gramas como eu tô no Rio quase todos os dias todos os dias praticamente é a carretilha mesmo eu canso demais e eu como não estou trabalhando eu não estou pescando de camarão só de isca artificial você arremessa puxa arremessa e puxa você cansa seu braço então eu tô com uma vara de 80 gramas e uma carretilha agora de 150 gramas 135 desculpa é 11 rolamentos com um dia racho de 7.1 7.1.1 65 centímetros por volta eu achei pouco eu gosto de 79 centímetros por volta 11 libras 11 libras que equivale a cinco quilos de drag para o nosso Toconaré Sudeste é mais do que suficiente até três quilos de drag aguenta Toconaré de quatro quilos Sudeste não tem muito mais que isso não 135 gramas linha 14 milímetros 120 metros e 0 16 milímetros 100 metros eu não acredito que a linha 16 milímetros vai caber 100 metros eu vou fazer o teste eu vou postar Brave Fairless Black Knight 2 Black Knight em português é Cavaleiro Negro então vamos tirar a caixa e a tampa tiramos assim e veio um adesivo da Detime por isso que quando eu abri a caixa eu falei a carretilha mesmo eu não tomei um bode não não tomei um bonde veio um isoporzinho em cima da carretilha mostra que ele se preocupa muito com a qualidade que chegue bem a caixa é linda a gente Black Knight e é que mais as especificações desse lado Oi e aqui também especificações e a caixa dela linda 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 e aqui o nome da carretilha Black da carretilha Black Knight vamos deixar aqui embaixo e o adesivo como eu mostrei eu vou colar no caiaque para variar e dentro da caixa no fundo também vem outra espuminha show de bola o manual de instrução como qualquer outra só que a diferença desse daqui com as outras é maior e as letras são maiores o desenho com os números as especificações são maiores então são mais fáceis de se ver para quem tem vista ruim igual eu é maravilhoso quem é cegueta igual eu a carretilha agora esse é o meu medo quando eu abro uma carretilha para ver se o lado é o lado que eu pedi se ela realmente é macia e conferir se os rolamentos são realmente de cerâmica e eu tô querendo trocar para como que é isso eu abro é para cima ou é para baixo vai para baixo meu a carretilha é leve mesmo parece ter até menos de 155 gramas viu a carretilha de os rolamentos de alumínio de cerâmica mesmo eu já vou desmontar e arrancar as tampinhas protetoras do rolamento isso você tem que fazer para quem trabalha com rolamento cerâmico outro rolamento cerâmico no carretil olha que sistema da shimano muito boa que eles elaboraram a carretilha para ela ser um o carretil de perfil muito alto deve ter um milímetro e meio aqui mais de vende espaço para com a carinha só carretil é de 6 gramas apenas só 6 graminha eu tenho que tomar cuidado para não derrubar que deve ser bem sensível sistema de freio dela para vocês terem uma ideia deixa eu tentar abrir aqui tudo para vocês terem uma ideia os ímãs não são aqui são aqui na lateral e eles vão entrar dentro do carretil o sistema de freio não é aqui ó para que porque o a pesca ultralight finesse de bfs você tem que deixar quanto mais leve a carretilha quanto mais livre o carretil carretil flutuante melhor é arremesso de isca de uma grama e meia até 5 6 gramas isso não quer dizer que você não possa pescar com isca de 10 gramas nessa carretilha você pode aqui tem um rolamento apoiado por pião e o ajuste fino um outro rolamento também no pião são dois carretéis tá os carretéis todos de de cerâmica agora isso tá batendo ótimo bateu com o informado para cima o japonês para chinês ó onde passa a linha aqui em formato de ícone esse é o melhor sistema de arremesso porque a linha pode ir embaraçada assim só que ela vai se ajaitando até sair aqui nesse guia aqui ó então o guia é icônico o carretil raso já vimos que é bem aliviado ajuste ponto a ponto ajuste ponto a ponto vamos deixar no zero deixa no ponto zero mais um solta dois e agora um eu não gosto de deixar nenhum joguinho tá deixa no ponto zero certinho aí e o sistema eu gosto de deixar tudo aberto é o modo que eu pesco o sistema de enrolamento deles é muito bom gostei desse sistema de cerâmica deles a manivela bem gostosa leve você pode ver que eles aliviaram em tudo pode ser ela bem leve sistema de freio da estrela suave não é duro não é mole parece ser firme não é duro é firme sem folga na manivela duro isso daqui é muito importante carretilha bem levinha agora vamos ver se eu vou botar a linha 12 14 ou 16 eu acho que vou colocar 14 testar na vara speed prime da abatrol de 80 gramas e ver se é o jogo mais leve que eu vou conseguir pescar o dia inteiro sem cansar tá isso daqui foi o review pequeno review da carretilha o recolhimento é 7.1 tá não sei não é 7.1 é o mínimo que eu que eu exijo para mim é pescaria e aqui em cima tá escrito night e aqui black night e aqui um símbolo deles acho que do de time né a hora né e aqui o desenho do cavaleiro negro na lateral e aqui breve ferris aqui embaixo muito bonita carretilha a cor dela não aparenta sujeira não deixa marca de digital ou embaçado com a gordura dos dedos e é uma carretilha que parece tá muito boa viu eu vou ver a lubrificação dela como que tá e vamos aos testes ou hoje ou amanhã vamos ver que hoje tá ventando muito eu acho que vou tirar um descanso hoje mas tá aí um pequeno review e tamo junto gente façam seus pedidos viu tá para chegar mais um abraço tá é e e e e e e e Obrigado.